Olá, Identidade Cultural começa agora e hoje vamos conhecer mais de perto o projeto Baú de Leitura, uma parceria entre a Coelce e a Casa do Conto, que está comemorando 10 anos. O objetivo é incentivar e levar a leitura para escolas públicas em todo o Ceará. Vamos curtir o som inconfundível de uma vitrola, saber como anda o comércio dos apaixonados por vinil, conversando com o colecionador Fernando Filgueira. Você aí, tem guardado um daqueles bolachões? Saiba que ele pode ter um grande valor. Depois do álbum Recado, o compositor Elson Nascimento lança Passarinho, poesia, parcerias com os mais variados artistas da cena cearense. A variedade de ritmos é uma característica desse artista que você confere agora. Então fique com a gente. Identidade Cultural está no ar. O Baú da Leitura O projeto da Coelce, em parceria com a Casa do Conto, completa 10 anos, beneficiando escolas públicas, organizações não governamentais, associações e bibliotecas comunitárias de 86 municípios cearenses. Durante cada edição, são entregues 400 livros com contação de história e oficinas para capacitação de agentes de leitura das comunidades, tanto da capital quanto do interior do estado. Vamos saber mais sobre esse lindo projeto? A reportagem é de Mirelle Costa. São 10 anos estimulando o hábito da leitura entre os jovens. Um projeto que nasceu com a iniciativa da Coelce, em parceria com a Casa do Conto. De lá para cá, mais de 120 mil livros já foram entregues em diversos municípios cearenses. Quem vai contar essa história para a gente é o Almir Mota, ele é da Casa do Conto, e também o Adailton Arruda, que ele é representante da área da sustentabilidade da Coelce. Ô Adailton, como é que foi a ideia de surgir esse projeto? Como é que foi pensada essa ideia de entregar esses livros para uma população que de repente não tem tanto acesso à leitura e estimular não só a leitura, como eu falei, mas o prazer também da escrita? Por que vocês pensaram nesse projeto? Nós buscávamos uma forma de deixar livros para quem precisava. A gente tinha várias reuniões buscando algum projeto, alguma coisa que dissesse assim vamos montar uma biblioteca onde não tem ainda crianças ou adolescentes que não têm acesso à leitura. E aí a gente pensou em comprar livros e distribuir, mas fazer só isso era muito pouco. A gente teria que dar o gosto das crianças ou do adolescente ao hábito da leitura. E aí a gente teve essa ideia junto com a Casa do Conto, onde tem muitas histórias nesses 10 anos a contar, mas no início a gente queria não só deixar o livro e aí criou-se um baú. Os livros eram colocados dentro de um baú, há uma encenação onde as crianças conseguem ter o gosto pela leitura e deixar aquilo ali na memória da criança, da curiosidade de ir atrás dos livros e ver de fato o que é que tem de bom na leitura. No início a gente não deixava o baú, deixava só os livros, trazia o baú para a Coelci. E aí a gente viu que era bom deixar o baú como forma de materializar aquela história que ali era contada. Então, esses 10 anos teve muitas histórias em vários lugares desse Ceará, mas hoje a gente já deixa o baú, já deixa com 400 livros. Algumas unidades do baú foram 500 livros, mas hoje são 400 livros por baú. E hoje a gente faz uma diferença muito grande em cada local que a gente vai. Então foi assim que se deu essa parceria com a Casa do Conto, foi a partir do processo de distribuição desses livros? Isso, porque a necessidade de chegar no local e ter uma forma lúdica de despertar na criança a leitura, a Casa do Conto faz isso com bastante maestria, faz uma forma onde envolve todos, acho que o Almin vai contar isso com mais propriedade, onde envolve todos, onde faz com que a criança tenha curiosidade de abrir aquele baú de fato e ler a cada dia. Então, como você estava falando, né, Odaito, não são só livros que vão ser entregues, né? Contação de histórias, oficinas. Almi, como é que vocês se organizam e se preparam para aprender a atenção dos pequenos leitores? Bom, é bom trabalhar com criança e entregar livro em comunidades do Ceará, em comunidades muito, muito, muito distantes mesmo, é uma grande satisfação. Primeiro porque a primeira função do projeto, do baú de leitura, é ser um projeto de decomocratização do acervo. Isso está dentro do PNL, né? O Plano Nacional do Livro e Leitura. E, para isso, a Coelce pensou, bom, já que a gente vai levar para as comunidades, vamos tentar fazer um foco no seguinte, vamos para comunidades onde ainda não tem nenhum projeto social ou cultural ligado ao livro. Então, a gente pensou nessa ideia e aí já começou, já tinha uma demanda espontânea muito grande na Coelce. Todo tempo era ofício pedindo baú de leitura ou pedindo alguma coisa ligada ao livro. Então, a Coelce organizou isso e a gente selecionou as comunidades e fomos atrás delas. Entregando o baú, a entrega do baú é um momento especial, onde toda a comunidade participa. As crianças vão ouvir a contação de história. Após aquele momento, a gente faz uma pequena oficina de leitura e escrita. Aí, depois, tem um momento com os livros. Todos pegam o livro do baú, tiram, sentam, vão ler. E os momentos são bem variados. Já contamos a história. Em frente de igreja, em galpão, dentro de escola, em corredor de fazenda, debaixo de pé de cajarana e por aí vai. Eu acho que também pé de coqueiros, lá em Capuí, alguma coisa assim. Bom, é bem variado, porque a gente vai atender filhos de pescadores lá na praia, mas também filhos de sertanejos lá no sertão, lá nas Serras de Poeiras. Mais de 300 baús já foram entregues. Como você disse que vocês vão para regiões completamente diferentes, como é a escolha desse material? Como é que é o critério? Que livros são esses que chegam até essas comunidades? Bom, os livros realmente são variados. Num baú com 400 livros, tem quase 50 editoras presentes. Cada editora tem 10, 20, conforme o aporte dela, o tamanho dessa editora e a importância da literatura dela. Mas o que eu posso garantir é que os clássicos de literatura nacional, todos têm. Aqueles livros ligados à literatura do nosso povo, Raquel de Queiroz, Patativa, Cordés, tudo isso tem dentro de um baú. Agora, claro, a gente sente que no interior há uma demanda maior por livros infantis, porque é mais caro, as comunidades não têm como comprar. Então, se ele está disponível dentro daquela biblioteca comunitária, que hoje é o nosso perfil de atendimento, é melhor para a garotada. Então, um baú de leitura, quando chega em uma biblioteca comunitária, ele vai atender, na verdade, não só aquela comunidade, vai atender a escola vizinha, a outra do entorno, e todo mundo vai para aquele lugar. Porque as bibliotecas municipais, aliás, as escolas municipais, no geral, no interior, não têm um acervo literário. Então, essa maneira é de suprir e de favorecer quem mais precisa mesmo. os 309 baús foram, assim, para a gente, uma caminhada muito boa. E acredito que, em 2016, o baú de leitura terá um perfil ainda maior. Por quê? Além de entregar esses livros, a gente quer também premiar os projetos que fazem com esses livros. Sabe, tem muito professor, muito líder comunitário, pessoas que trabalham com livros, que têm vontade de fazer um grande projeto de comunidade. Uns empenduram o livro nas árvores, outros chamam os meninos em uma Kombi para ler, outros vão de bicicleta ou de jegue. E a gente quer fazer o seguinte, os melhores projetos que são tidos pelo baú de leitura vão, certamente, ganhar um prêmio, um estímulo, não sei se em dinheiro, mas em material, computador, alguma coisa que facilite mais ainda o trabalho deles. Os livros, no caso, são adquiridos pela Coelce, não é isso? Isso. A gente monta o acervo com o apoio da Casa do Conto, quais são os livros que a gente precisa ter ali dentro, são livros, todos eles de literatura, né? E a gente compra esses livros, monta o baú físico e faz toda essa logística e essa forma de divulgação daquele baú. A gente pretende, em 2016, fortalecer esse... É uma coisa muito gostosa. A gente provou e não quer mais largar, né? Dez anos é muita coisa para se contar, né? A ideia inicial de colocar o acesso à criança e adolescente do livro não foi uma coisa pontual, apenas uma forma de estar presente nessa comunidade, mas uma forma que foi ganhando força a cada ano crescente e a gente tem dez anos de história e a gente pretende dar continuidade a essa história, montando mais baús e botando a Almir para circular pelo Ceará, mais do que ele já circulou, né? É. Como é que acontece a escolha das instituições, das ONGs ou mesmo das escolas que vão ser beneficiadas com esses livros? Hoje a gente está com uma parceria com a Secult, onde a gente consegue localizar bibliotecas públicas, comunitárias, que necessitam, de fato, de um acervo mais de literatura, né? Existe a biblioteca pública, mas não tem a carência ainda desse tipo de literatura, de livros. E aí a gente está escolhendo junto com a Secretaria da Cultura esses pontos. Nós já abraçamos quase todas as bibliotecas públicas, está faltando poucas para a gente chegar a 100% de alcance. Em dez anos já é possível fazer um balanço do projeto. O que vocês têm recebido de retorno ao longo de todo esse tempo? E eu acho um grande desafio trabalhar com incentivo à leitura diante do momento em que vivemos hoje, né? Da internet, que a concorrência chega até a ser desleal. Então, como é que vocês têm recebido esse retorno? É, a Coelci e a Secult estão deixando na comunidade uma coisa que não dá para ver, mas está em toda a comunidade, que é o conhecimento. Quando a gente leva um balanço de leitura daquele, a garotada lê aqueles livros, fica na cabeça dele, na cabeça do pai, em alguém que ouviu aquela leitura ou que ouviu a contação. A verdade é que essa transformação das pessoas e o conhecimento não aparece tão fácil nas estatísticas, mas essa mudança existe. Os lugares onde recebe o balanço de leitura, a gente sempre tem um comentário agradável de que uma criança estudou melhor, de uma criança que mudou seu comportamento em relação à comunidade, porque a gente conta histórias, vamos dizer assim, sobre vários temas. Mas, ultimamente, e dada a realidade social e climática do Ceará, nossas histórias estão mais focadas no meio ambiente. Então, assim, a gente fala de água, fala de floresta, fala do mato, de como trabalhar com a reciclagem. Eu acho que é uma coisa importante também deixar isso, essa preocupação do sertanejo com o seu lugar. A gente não conta histórias do lado fim do mundo, não. Conta histórias de alturas locais mesmo, de gente muito boa, mas também, claro, favorecemos a literatura internacional também, a literatura mundial, porque é uma bebida que fica na memória de qualquer um. O projeto, ele consegue melhorar até o rendimento das crianças em salas de aula? O que as escolas estão também... Como é que se diz? Como é que as escolas estão passando para vocês esse retorno? É, a gente tem depoimento de professores, diretores escolar, de que a ida do baú tem ajudado muito, inclusive nas tarefas escolares, porque em alguns lugares não tem livros nas escolas. Você imagina uma escola onde não tem livro para a garotada desfrutar de uma boa leitura? Então, com aqueles livros lá, é possível fazer uma boa matéria, uma boa prova, é possível fazer uma roda literária com os estudantes, e com isso muda totalmente a mesmice da sala de aula do quadro negro, sabe? Muda a possibilidade da criança sonhar e ter uma paisagem a mais do que a sua. Esses livros, muitas vezes, para chegar até o destino, vocês que são responsáveis por fazer a entrega, passam por muitas dificuldades, né? No meio do caminho, literalmente. É, literalmente sim, porque a gente vai de carro para lá, né? E às vezes, já aconteceu o caso, por exemplo, que a gente foi fazer atividade aqui perto, em Calcaia, e não tivemos como ir, porque o rio não deixava. Em lugares que a gente foi deixar o baú de leitura, e o carro, né, a gente tem que descer, porque só vai os baús dentro do carro, porque não dá para subir a ladeira, o carro, os baús e a gente. Só os baús conseguem subir. Então, é por aí, tem muita coisa engraçada, tem muita gente ajudando a gente, por aí. Daíto, como eu estava conversando com a Alminha, a questão da concorrência com a internet. Por que a Coelze resolveu estimular esse acesso à leitura, e ao mesmo tempo também estimular o desenvolvimento da escrita, diante de uma situação, de uma realidade que a gente vive hoje, que é a concorrência com a internet? O interessante é que, quando a gente lançou o baú, 10 anos atrás, a internet não era o que é hoje, né? Existia a internet, talvez ainda engatinhando, mas a forma como hoje se está, os aplicativos em smartphone, que já está comum para quase todo mundo, embora em alguns lugares não chegue a internet, mas já está mais próximo do que há 10 anos atrás, a gente queria estimular a leitura de fato. Agora, talvez a gente repense por que a gente continua incentivando isso, por que a gente continua pensando que é válido estar junto daquela criança, daquela adolescente, levando o livro. Eu acho que nunca, a Coelze pensa que nunca vai ser desprezado o livro. Pode-se inventar várias formas de leitura, de internet, de aplicativos ou de aparelhos que tenham de fato uma leitura, mas o livro físico é imortal. Então a gente pensa que é dessa forma que a gente chega mais próximo da comunidade. Além disso, essa maneira como a gente encontrou de passar esse gosto pela leitura, essa forma lúdica de que é passado a esse gosto, não substitui, de fato, um prazer de abrir um livro, de que é navegar na internet. Não substitui e nem vai ser substituído. Que bom! O valor simbólico do livro faz com que isso torne uma coisa muito importante. Hoje é muito visível que todo o meio de comunicação grande valoriza cada vez mais a leitura, porque sabe que a internet não é tudo, é só um meio de comunicação para a gente. E na época em que a Coelze pensou a leitura, a internet não era nenhum inimigo para isso, não representava nenhum problema para a gente naquele período. Ao contrário, talvez a internet ajudava a gente a pesquisar os grupos que já tinham alguma atividade literária no interior, ou alguma biblioteca. Isso ajudou sim. Hoje pode ser uma aliada, né? Hoje pode ser uma aliada. Quando a gente precisa pesquisar quem está fazendo alguma coisa no interior do estado para contactar a internet, sim, ajuda a gente. Almir, muito obrigada pela entrevista. Parabéns pelo trabalho que você vem desenvolvendo na Casa do Conto. Obrigado e estamos à disposição. E, Aldaito, também parabéns pela iniciativa da Coelze, que mais municípios ainda sejam beneficiados, então, com esse projeto. Nós que agradecemos pela oportunidade e, assim, a gente quer estar junto e que as pessoas dêem valor a esse tipo de coisa, né? Que replicam esse tipo de iniciativa, sim. Música Você gosta do som de uma vitrola? Ainda tem um bolachão guardado na gaveta e nas lembranças? No próximo bloco, a gente vai conversar com o colecionador e amante do vinil, Fernando Filgueira. Até já! Música Música O som que sai de uma vitrola é inconfundível. Valorizados pelos colecionadores, os vinis chegam a custar até 5 mil reais. O número de apreciadores dos bolachões voltou a crescer em algumas lojas especializadas da capital. A procura dobrou dos últimos cinco anos. A nossa equipe bateu um papo com o amante do vinil e da boa música, Fernando Filgueiras. A reportagem é de Mireille Costa. Música Aqui na Praça da Imprensa, essa banca pertence ao Fernando Filgueiras, há dois anos. É nesse espaço que ele comercializa todo esse material e também aproveitou para mostrar para todo mundo que passa por aqui uma paixão bem antiga. Ele é colecionador de vinis. A gente vê que tem vários estilos de rock. Quando foi, Fernando, que você adquiriu ou você ganhou o primeiro LP? Bem, eu tinha uns cinco anos quando eu ganhei meu primeiro compacto. Não era nem LP, era um compactozinho infantil, né? Estourinhas infantis. Era Chapeuzinho Vermelho e o outro era Formiguinha Neve. Aí daí em diante a paixão ficou até o resto da vida. Até agora. E aqui nessa banca você também comercializa os vinis? As pessoas realmente se interessam por adquirir os vinis hoje? Sim. Tem gente que se espanta, que passa e olha e fala, isso é um LP de vinil? Eu falo, é sim. Aí tem gente que pergunta se tem onde eu ouvir. Explica que tem lojas que vendem aparelhos, toca-discos, vitrolas. E muita gente compra também, eu vendo, já vendi vários. E quem se interessa pelo vinil do Fernando pode escutar o LP antes de levar? Você tem uma vitrola ali dentro? Exatamente. A pessoa pode pedir para colocar o vinil lá, a gente coloca, a pessoa escuta para se familiarizar, né? Vamos conhecer então esse espaço? Vamos. Hoje é mais fácil a gente ter acesso aos vinis, aos LPs, os colecionadores, vamos dizer assim, estão se expondo mais, estão participando de feiras para comercializar os LPs. O que você acha dessa mudança de comportamento? De repente as pessoas passaram a gostar mais do vinil, né? Que ele ficava, até um tempo atrás ele ficou um pouco mais afastado, né? Escondido na estante. Agora não, ele vem com força total, movimentando grupos de amantes dos vinis. É verdade. Aqui em Fortaleza mesmo existem vários grupos na internet, no Facebook, grupos de colecionadores, grupos de troca, de compra. Existem espaços, bares que fazem festas temáticas com o vinil, a noite do vinil, vários DJs que fazem divulgação do vinil. Está um mercado efervescente. Você participa dessas feiras, desses eventos? Participo da feira do Mercado dos Pinhões, que é muito legal. É uma feira não só de vinil, de antiguidades em geral. Tem gente vendendo toca-disco, vitrola, LP, gente vendendo artesanato ligado ao vinil, relógios feitos com discos reaproveitados. Muito legal. Então vocês acabaram se mobilizando e formando uma grande rede de relacionamento. Exatamente. A última feira, inclusive, teve a participação de muita gente nova, adolescentes de 15, 16 anos, que estavam entrando em contato com o disco pela primeira vez. Existem vinil que você não vende de jeito nenhum? Sim, alguns. Por quê? Quais as histórias desses LPs que marcaram o momento de sua vida? Cada um deles tem uma história para contar. Por exemplo, esse daqui, esse disco aqui, que está até nessa moldura, para mim é o mais valioso que eu tenho. Porque, não pelo disco em si, mas pela história que ele tem. Esse disco é do Chuck Berry, que é considerado uma lenda viva do rock. E ele foi autografado pelo próprio Chuck Berry aqui em Fortaleza, em 2009. Quando ele fez um show aqui, eu tive a oportunidade de ir ao aeroporto e conseguir o autógrafo dele. Isso aqui é uma raridade. Tem colecionadores no exterior que não acreditam que eu tenho esse disco. Mas não tem preço. É, esse aqui não tem. É invendável. E os que têm preço, variam de quanto até quanto? Varia de R$ 10,00 a R$ 100,00, R$ 150,00, até mais. Depende do disco. E aí sempre vem essa preocupação, né? Eu compro o vinil, onde é que eu vou poder desfrutar das músicas? Hoje, a indústria fonográfica também, esse mercado já está investindo na fabricação de vitrolas? Ou o consumidor tem que recorrer mesmo aos colecionadores, a quem tem antiquários, para comprar essas peças? Não, atualmente existem várias vitrolas estilo retrô, que são fabricadas na China. Aí elas têm entrada USB, você pode reproduzir o vinil, passar para MP3. Já existem várias no mercado. E existem também lojas que vendem aparelhos usados, em ótimas condições. Eu tenho até um amigo que tem uma loja que ele vende toca-disco dos anos 70, funcionando perfeitamente. Essa aqui você adquiriu onde? Essa daqui eu tenho faz tempo já. Ela é uma vitrola Philips da década de 70. Ainda em perfeito estado, ó. Ela é modelo mais ou menos de 77, por aí. Dizem que o vinil, ele tem uma característica muito própria. A questão do som, né, que é muito singular. Isso existe mesmo? Com certeza. Você não vai obter em um CD a mesma qualidade de som que você obtém num vinil. Os detalhes são mais ricos. Os graves, você percebe uma diferença quando você escuta um vinil e você escuta um CD. Hoje, alguém pôs a rodar um disco de Gardel no apartamento de um... Acho que também exige todo um trabalho, né? Como é que faz a limpeza do LP? Precisa de um cuidado especial? É. Existem diferentes maneiras de limpar. Eu, particularmente, eu lavo os meus, lavo com sabão neutro e uma esponjinha de cozinha. Tiro o excesso de poeira, depois enxugo e guardo na embalagem, nas capas, com o plástico, tudo direitinho. Não pode deixar o vinil solto, o vinil sem plástico. Tudo tem que ser tudo bem guardado. Você tanto vende como troca viniz. O que você tem aqui de material? Deixa eu mostrar. Por exemplo, esse vinil aqui é o primeiro do Lobão. É um disco relativamente difícil de encontrar. Por quê? Porque foram prensadas poucas cópias dele nos anos 80. Ele é, se eu não me engano, de 83. Inclusive, esse daqui era uma amostra grátis, tributada. O próprio Lobão já falou que esse disco é o mais difícil dele, da coleção dele, de ser encontrado no mercado. Os Titãs lançaram o último disco deles, que é esse aqui, o Niengatu, em vinil. Muito legal. Eles lançaram em CD e também em vinil, né? Inclusive, ó, é um trabalho gráfico muito bonito. Isso aqui, em CD, você não tem essa mesma qualidade gráfica, né? É outra vantagem do vinil em relação ao CD. Esse disco aqui é recente, do ano passado. Então, o que justifica esse encantamento pelo vinil? Você já falou aqui do aspecto visual, da questão do som também, que acaba sendo mais original. Quais as características também que você destacaria do vinil? Eu destaco isso, a arte gráfica, que não tem comparação com o CD, né? E também a sonoridade e também a questão do prazer que você tem de ir lá na vitrola, no seu toca-disco, colocar a agulha no disco, virar ao lado. CD, você não tem nada disso, né? É uma coisa mais mecânica. Você coloca lá e a máquina faz tudo. No vinil, não. Você interage. Você tem que mudar de faixa por faixa. Por exemplo, ó, um exemplo agora típico, ó, o disco enganchou. A gente vai tirar. Ó, interagimos aqui, mudei de faixa. No CD, é um pouco mais, a coisa é um pouco mais fria. E aqui você já tá fidelizando a clientela? Tem gente que vem aqui na Praça da Imprensa pra te procurar, especificamente pra comprar vinils? Sim, sim, várias pessoas já vieram aqui, compraram uma vez, voltaram, compraram de novo e vão falando pra outras pessoas. E aí você vai ficando conhecido como uma pessoa que vende vinil, que troca. Muito legal. Então esses autografados você já disse que não tem preço. Exatamente. Cada um tem uma história. Por exemplo, Evaldo Gouveia, autografado. Você lembra exatamente em que momento se deu esse autógrafo? Quando aconteceu? Onde aconteceu? Exatamente. Esse foi engraçado. Eu tava num restaurante, ali na Santos Dumont. Aí avistei o Evaldo Gouveia numa mesa lá com os amigos. Aí pensei, né, puxa vida, o Evaldo, eu tenho que conseguir o autógrafo do Evaldo. Aí o que é que eu fiz? Fui até a minha casa, pegar o disco, aí voltei pra lá e por sorte, quando eu voltei ele ainda estava lá. Aí fui lá, ele foi super gente boa, autografou, falou comigo, ficou comentando que fazia muito tempo que não via alguém com o disco dele. Aí foi muito legal. Então você guarda todas essas lembranças aí na memória. Esse aqui... Esse da Legião, o primeiro da Legião Urbana, esse autógrafo é do Dado Vila Lobos. Foi num show aqui no Dragão do Mar, no Centro Cultural Dragão do Mar. E depois do show eu fui até o Camarim, ele também recebeu muitos fãs, super gente fina, autografou discos, CDs. Aí colocou até a mensagem que ele sempre coloca, força sempre. Muito legal. Verdadeiras relíquias, né? Paralamas, Paralamas. Esse daqui tem o autógrafo do João Barone e do Bi Ribeiro. Esse aqui foi num show na Praça do Ferreira, dos Paralamas. Aí quando terminou o show, eu fiquei lá esperando por eles, né? Saíram depois de uma meia hora, eles saíram. Não conseguiu do Herbert, mas conseguiu do Bi e do Barone. Então esses autógrafos aqui, eles são decorrência de muitos desafios que você teve que enfrentar pra poder conseguir. Exatamente, ó. Esse do Jerry aqui é outro exemplo. É um disco do Jerry Adriane que ele faz uma homenagem ao Elvis Presley. O nome é Elvis Vive, que ele é muito fã do Elvis, né? Eu também. Aí eu fui até o hotel onde ele estava hospedado aqui em Fortaleza e consegui falar com ele. Aí ele foi também muito legal. Aí ele colocou aqui uma mensagem, né? Viva o rei! Inclusive ele até contou uma história interessante que a maior frustração dele era nunca ter visto Elvis ao vivo. Ele foi até Las Vegas, nos Estados Unidos, mas quando ele chegou à cidade o show já havia acontecido. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor, doce, doce amor, que eu vou te encontrar, meu bem, seja um rigor. Doce, doce amor, onde tens andado? Diga por favor. Doce, doce amor. Daqui a pouco tem música. Vamos conhecer as composições de Ação Nascimento. De Estudar de Cultural, volta já. A diversidade de ritmos como samba, chote, baião, frevo, tango e até fado. É a principal característica do trabalho de Ação Nascimento e seus amigos. Depois do álbum Recado, Elson lança Passarinho. O compositor bateu um papo com a nossa equipe e falou sobre poesia, parcerias com os mais variados artistas da cena cearense e ainda sobre a ideia de ter a arte como profissão. Confira na reportagem de Mireille Costa. Sempre que eu canto, desperto o coração, feito passarinho lá no meu sertão. Canto ao acordar, desperto o coração, feito passarinho lá no meu sertão. Canto ao acordar, que o sol já chegou, sonhando em dormir nos braços do meu amor. Há cerca de quatro anos, Ação Nascimento iniciou a carreira de compositor. Mas a paixão pela música é bem mais antiga. Ele ainda lembra as músicas de Luiz Gonzaga, que ouvia na vitrola do pai. Ação, quais as lembranças que você tem dessa época que tanto te motivaram a, tempos depois, passar a ser compositor e depois fazer tantas parcerias com muitos artistas aqui do cenário da música cearense? Olha Mireille, eu lembro assim, primeiro, boa tarde, eu lembro assim, porque naquela época o forte que Gonzaga começou a retratar com suas músicas era o problema da seca. E os letristas que eram responsáveis pelas palavras, Zé Dantas, Humberto Teixeira, José Marcolino, todos eles tentavam, na sua grande maioria, retratar o problema principal do Nordeste naquela época era a seca. Que hoje continua tão atual, né? Continua tão atual. A gente hoje não está mais retratando tanto assim esse problema que era muito forte na época, né? A seca, retratada para alguns escritores, como Raquel de Queiroz, mas na música Gonzaga tratou muito bem dessa problemática, como denunciando um certo descaso para esse problema. E como você disse, continua até hoje. Então eu ouvia muito isso, né? Légua Tirana, né? Por exemplo. E aí vem muita coisa. A patasa branca, né? O problema do nordestino sofrido sem água, migrar para o Sul Maravilha, atrás de emprego, tudo afugentado pelo problema da seca, né? Eu ouvi muitas suas canções. Até hoje você se inspira, então, em Luiz Gonzaga. Quais são suas referências artísticas? Olha, hoje é o seguinte, o Gonzaga plantou uma marca em mim, como em muita gente, né? Mas deixou um ritmo aí do shot, do baião, que geralmente quando eu escrevo, meus parceiros, que são músicas, é que dirigem o ritmo. Mas eu tento ainda, com a amizade que tenho com todos eles, direcionar, olha, faz um shot para mim disso. Então não deixa de ser uma influência desse período de criança que eu escutava muito. Mas eu caminhei por muita coisa por aí, mais na frente, que a gente vai conversando, né? Muitas outras canções, muitos outros ritmos. O que muitos críticos dizem, e também seus parceiros, é sobre a sua multiplicidade de ritmos, que você é muito versátil. Aqui você atribui a isso, a essa característica, como é que você explica? Eu acho que é em função de ter ouvido tudo isso, né? Eu ouvi tudo isso e cada um desses ritmos, essas coisas, plantou uma semente na minha cabeça. E nos dois CDs que eu lancei, no primeiro tem o Fado, que não é uma música, não é um ritmo nosso, mas um ritmo que é uma coisa da alma do português, né? É uma coisa bem característica de Portugal. Nesse mais recente, um tango. Também não é produto nosso, né? E os parceiros, logicamente, é quem faz esse ritmo. Mas eu tenho uma certa influência. A letra, às vezes, já pede aquele ritmo, né? Já escrevi direcionado, porque eu ouvi tudo isso. Tem muito samba também, eu fiz muita letra para samba, não é? E por quê? Porque eu ouvi muito samba, ouvi muito fado, ouvi muito tango, sem esquecer de Gonzaga, que foi o ministro da nossa conversa, né? Na minha infância eu jamais esqueço Amigos na calçada no meu endereço Futebol na rua e na mesa de botão Pimpa que riscava o meu chão batido Pimpa que tornava o céu mais colorido Pimpa que tornava o céu mais colorido Pimpa que tornava o céu mais colorido Então, falando dessas parcerias, como é que elas começaram? Você sempre foi procurado pelos amigos para fazer essas parcerias, nessas canções. Como é que tudo começou? Olha, em função de todo esse apego à música e toda essa história, eu sempre estive próximo de todos eles, né? Muitos, muitos artistas, eu sempre estive próximo, muitos compositores, fui muito próximo, escutando, vendo show, e tinha uma facilidade muito grande. Me aproximar deles e transformei a maioria deles em amigos antes deles serem parceiros. Eram meus amigos. Eu posso citar o caso de Adelson Viana, o caso de Nonato Luiz, que é um convívio muito até hoje, o próprio Luciano Franco, autor dessas canções que nós vamos ouvir. E todos eles são meus amigos antes de serem parceiros. Como eles militam na música, ficou mais fácil chegar para eles com uma letra. Olha, vamos fazer uma melodia aqui, né? Porque já eram meus amigos, quer dizer, eu tive muita dificuldade em função dessa amizade que antecedeu a todo o trabalho, né? Então foram esses amigos que ajudaram você a despertar para a música? Que ajudaram você nesse despertar para a música? Com certeza. E eu cito dois grandes nomes daqui, que realmente tem uma responsabilidade muito grande, e eu sou grato a eles. Esses dois nomes que me incentivaram muito no começo, foi Luizinho Duarte, que eu fiz muitas canções e produziu o primeiro dia, o primeiro disco, e também a Delson Viana. Outro, né, para quem eu fiz uma das primeiras letras, entreguei para ele como uma brincadeira, e disse, não, isso aqui é letra de música. Eu disse, então vamos fazer mais, né? E eu cito dois nomes. Mas depois vem todos esses artistas, com quem eu convivo muito, faço muita coisa, que é o Nonato Luiz também, é um outro grande nome, né? Um nome até que transcende o nosso país, um internacional muito grande, um ícone do violão, é o meu grande amigo, meu parceiro. Mas nesse trabalho específico aqui, eu queria tocar mais na obra que eu tenho com o Luciano Franco, né? Que é o responsável por tudo isso. Existe algum ritmo que você se identifica mais? Tem, tem, sim. Eu me identifico muito com esses ritmos nordestinos, o shot, o baião, o arrasto da perna, me identifico muito com ele. Mas eu também gosto de aqui e lá fazer um samba, nós temos um projeto agora só de samba, nós temos muita coisa feita na área do samba, muita melodia com o Luciano. Com o Luizinho eu tenho muita coisa na área, tem muitos frevos também, né? Lembrando um pouco aí a história pernambucana, quando eu passei um período lá. Então eu já rodei muito, tem muita coisa na cabeça ainda que eu quero fazer. E qual é, Azon, o sentimento quando você idealiza uma canção, né? Quando você escreve aquela poesia, né? Vamos dizer assim. E você vê aquilo materializado em uma canção, em uma música. Qual é o sentimento? Olha, Mirela, é um sentimento, assim, até certo ponto, de muita emoção. Porque dizem por aí, né, que eu acho que eu até concordo, que cada música que a gente faz é como um filho, né? Que a gente tem. Então quando eu vejo alguém cantando, eu vejo um Valdonis cantando minha música, ele cantou agora recente, uma parceria minha com Carlito Matos, e o próprio Nato Luiz, saudade. Me emociona um Marcial Melo cantando lá no Recife, o Santana, o cantador, um Airá Caldeira cantando, um Adelso Viana. Tudo isso é uma emoção pra mim, eu ver aquilo, saber que aquilo nasceu de uma concepção minha, que escrevi, que chamei o parceiro, que mostrei, vamos construir junto, realmente me deixa emocionado. E já aconteceu também o contrário de esses seus amigos, parceiros chegarem até você e encomendarem, vamos dizer assim, uma música? Ah, sim. O início foi eu entregando o papel escrito pelo Fê Melodia, mas hoje não. Hoje já me entrego as melodias sem letra pra eu colocar letra. Já tenho algum trabalho feito muito com o Luciano, com o Luizinho também, me entregar um disco todo instrumental. Escolhe aí umas canções dessas que não tem palavras e coloque as palavras dentro. Hoje é uma praia que eu estou andando muito nessa, de fazer a letra depois da Melodia Raponta, é o inverso, né? É mais difícil? Não, eu até gosto mais, eu estou, sinceramente, estou gostando mais, já me impulsiona numa direção, num caminho, não é? E aí eu estou achando, estou gostando muito mais disso do que partir do zero, só a caneta e o papel, só o computador. Te desafia, então, de alguma forma. Me desafia. E eu estou achando muito interessante essa nova técnica de fazer, já pegar a Melodia Pronta. Ali já exige um pouco mais do letrista, mas já dá uma direção pra ele. Eu gosto muito dessa fase. Recado que você trouxe aqui pra mostrar pra gente foi o seu primeiro disco. Como é que ele foi pensado? Você já contou um pouco dessa história pra gente, né? Mas essas canções, as parcerias, como é que você construiu essas parcerias e também durante quanto tempo você se mobilizou pra conseguir finalizar esse material? Olha, olha, Mira, o recado foi algo assim que parece que estava contido e ele abriu uma porteira e saiu uma boiada, né? Eu até digo isso nesse livro que depois eu gostaria de falar. Mas quando a gente começou a gravar em 2012, a gente tinha tanta coisa feita muito rapidamente, não é? Com o Luizinho, embora eu saiba que quantidade não tem muito a ver com qualidade. mas a gente fez tanta coisa e a gente resolveu gravar um disco e quando a gente menos esperou a gente estava com 19 faixas gravadas, né? Aí, né, tomou uma decisão de fazer um disco só com 12 e deixamos 7 pra um segundo disco. Foi em 2012. E em 2014, começo de 2015, a gente resolveu fazer o segundo disco e já pegamos essas 7 pra trazer pra esse segundo disco. E como disse um parceiro meu, o Bar Freire, disse que se você já tem sete músicas sobrantes, você já tem mais que meio disco, pronto, não segunda. Mas eu trouxe só cinco músicas que acabaram gerando o recado. Acrescentamos mais nove, então aqui tem 14. Cinco dessas canções vieram desse disco aqui ou sobraram desse disco aqui. Se é que é assim, eu posso qualificar. Quando estou com ela em noite de São João O amor se manifesta fazendo uma festa no meu coração Quando estou com ela A vida sorri pra mim Atraço apertado, beijo apaixonado O amor é sempre assim Quando estou com ela O recado, ele segue também O seu estilo, ele tem essa versatilidade São frutos da mesma praia É tanto que aqui nesse disco além de sambas e shot e baiões eu tenho um fado aqui misturado aqui nesse meio como se fosse um ponto fora da curva Aqui eu começo com um tango Antes de entrar aqui também por uma toada por um sambas e passando por shot e baião terminando aqui com frevo Eu participo todo ano do festival de frevo que temos aqui em Fortaleza São dois anos E essas músicas geralmente eu trago por um disco No primeiro ano eu ganhei o festival No segundo ano eu tirei o terceiro lugar Mas essas canções desses frevos também vem tudo pra cá Como você falou de fado Nesse ritmo você tem a parceria com o Zivaldo Maia? Não, o fado que é fado do Vadil a parceria na elaboração da canção Então o parceiro que fez a música foi o Luizinho Duarte Mas o Zivaldo que é um grande músico grande violonista que é o homem que mais entende de fado no Ceará pelo que eu pude perceber me indicou uma cantora que hoje é uma grande amiga minha que é portuguesa Fátima Goulart e participou da gravação disso Então o violão é do Zivaldo mas a melodia é de Luizinho Duarte meu parceiro Acaba que pra você não é difícil reunir tantos músicos tantos artistas por conta dessa amizade que você sempre nutriu com eles Isso E me parece que eu tenho uma facilidade de agregar rapidamente eu vou conhecendo outros artistas e vou me aproximando agora estou fazendo esse trabalho voltado pra Pernambuco me aproximando todos eles e ficando fazendo umas amizades parece que eu tenho muita facilidade de abrir porta Quando eu era pequeno os meninos diriam assim, ele é muito enxerido Bem do nosso cearense Nosso cearense E no caso esses artistas esses músicos cada um possui um estilo muito diferente Então como é que você conseguiu fazer com que o disco se tornasse harmonioso e ao mesmo tempo diversificado A diversidade que está se transformando numa marca minha meu novo parceiro Luciano quer quebrar um pouco isso Tanto que nós estamos com um projeto de gravar Coco Chote Arrasta Pé e Baião Então é só no ritmo nordestino e um outro projeto só de samba Isso quebra essa minha estrutura de diversidade Mas eu tenho muita coisa para fazer um outro trabalho com essa diversidade de ritmo porque isso foi o que eu ouvi ao longo do tempo Isso reflete como é que a minha cabeça funciona Eu não ouvi só Chote e Baião Eu ouvi muito Fado Eu ouvi muito Tango Adoro muito ir a Buenos Aires e sempre que eu vou lá uma das coisas que eu mais gosto sou doente por essas coisas E isso tem um reflexo no produto que a gente gera E todas essas histórias da sua vida das suas canções dessas parcerias estão contidas também no livro Sim Aí o livro o que é que eu fiz o livro eu não escrevi o livro eu apenas reuni cada página aqui é uma letra de música cada página e o que eu escrevi foi uma introdução onde eu conto tudo isso que a gente está conversando aqui está escrito na introdução e tem 130 e poucas letras quero lhe dizer que depois que eu lancei esse livrinho aqui já escrevi mais que não estão aqui obviamente e aqui Então que vem o segundo o volume 2 então que vem o volume 2 aqui você tem uma apresentação desse mestre do violão Nonato Luiz onde ele tenta explicar aqui um pouco qual é a diferença entre poesia e letra de música que é uma coisa muito sutil essa diferença algumas pessoas não fazem diferença alguma tenta explicar aqui alguns dizem que tentam explicar mas não conseguem porque é muito confuso você entendeu mas aqui eu escrevi letras de música letras de música e a maioria desse livrinho aqui já estão com as melodias outros não ainda estão disponíveis para os compositores se quiserem é só me procurar que a gente conversa E a gente não podia terminar essa entrevista sem falar de música e sem também vivenciar um pouco da sua história traduzida nessas canções que é o que a gente vai ouvir agora né é para isso Mirela a gente trouxe aqui para a TV Assembleia a gente trouxe alguns músicos compôs aí uma banda que são todos amigos obviamente a gente tem dois acordeons aí com duas grandes feras um vocês vão ver que é uma coisa diferente porque ele é canhoto o Jair Dantas a sanfona dele parece que está de cabeça para baixo todo mundo estranho né porque ele é canhoto e o outro é o Nonato Lima mais magrinho aí mas é uma fera na sanfona também nós temos duas percussões o Valdécio e o Marcelo 21 né e nós temos também na guitarra um grande nome aqui que é na guitarra no Ceará que é o Zé Antônio no contrabaixo o meu parceiro o Luciano Franco né autor dessas canções nós vamos ouvir agora e para interpretá-las a voz de Edinho Vilas Boas muito conhecido na cidade essa é a equipe que está aqui hoje comigo na TV Assembleia são todos grandes amigos a quem eu agradeço já antecipadamente a gente que agradece quando o sol surge na madrugada com a sarada cantando com a sua alteza é natureza aplaudindo um novo dia que se inicia saudando tua beleza pois teu encanto me deixa com a certeza que nessa mesa me alimenta a paixão as duas mãos me lançam nesse sonho que agora ponho a prender meu coração quando o sol surge na madrugada e a passarada cantando com a sua alteza é natureza aplaudindo um novo dia que se inicia saudando tua beleza pois teu encanto me deixa com a certeza que nessa mesa me alimento da paixão as tuas mãos me lançam nesse sonho que agora ponho a prender meu coração a noite chega e retorno com os teus braços estes abraços que me fazem ter você é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és teu verso, meu viver a noite chega e retorno com os teus braços estes abraços que me fazem ter você é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima é a alegria do amor que se aproxima pois teu encanto me deixe com a certeza e nessa mesa me alimento da paixão as tuas mãos me lançam nesse sonho que agora ponho a prender meu coração a noite chega e retorno com os teus braços estes abraços que me fazem ter você é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver a noite chega e retorno com os teus braços estes abraços que me fazem ter você é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, és meu verso, meu viver é a alegria do amor que se aproxima és minha rima, meu viver aqui, mas você pode entrar em contato com a gente pelo telefone 3277-3748 ou acessar a nossa programação nas redes sociais. Até o nosso próximo encontro. E quando estou com ela, em hoje de São João, o amor se manifesta fazendo o resto do meu coração. E quando estou com ela, a minha sorrisão diz a mim, aponta a surpresa do apaixonado, o amor é sempre assim. E quando estou com ela, em hoje de São João, o amor se manifesta fazendo o resto do meu coração. E quando estou com ela, a minha sorrisão diz a mim, aponta a surpresa do apaixonado, o amor é sempre assim. E quando estou com ela, em hoje de São João, o amor é sempre assim. E quando estou com ela, em hoje de São João, o amor se manifesta fazendo o resto do meu coração. E quando estou com ela, em hoje de São João, e quando estou com ela, em hoje de São João, o amor é sempre assim. Sei que tudo é belo Pra quem sabe amar Eu não perdi a estrela Eu perdi a estrela A luz do meu luar Despertando a cara E o corpo da fogueira Deu a noite Deu a fim dessa paixão E o corpo da fogueira Deu a fim dessa paixão E o corpo da fogueira Deu a fim dessa paixão E o corpo da fogueira E o corpo da fogueira Legenda por Sônia Ruberti